Olá pessoal, para vos mandar um abraço, para vos desejar um grande torneio, estou numa ilha que me diz muito, a Ilha da Madeira, estou num clube que me diz muito também, tenho muito orgulho de ter jogado nesse clube, de ter um pavilhão como o nome, por isso não deixo de deixar essa mensagem para todos vocês, que as coisas corram bem, que possam ter muito êxito, que possam ser futuros craques deste torneio, por isso, mandar um grande abraço e que ganhe o melhor. Um abraço.